Além do meu filho, a pessoa mais importante pra mim, depois do Heitor, é o Dal. E esse foi o primeiro presente que ele me deu, foi quando a gente se conheceu. Eu já não tenho mais o CD, eu não sei onde tá. Deve tá! É ele cantando? É, ele canta super bem, não canta mais. Ele canta super bem. Esse CD dele é legal porque esse livreto traz um monte de fotos dele. Fotos de quando ele era padre, fotos de quando ele morava na Itália. E aí ele fez uma dedicatória bonita. E a nossa amizade, um ano e pouco depois, virou de repente uma paixão. E depois de virar paixão, virou amor. E virou um amor que a gente renova a cada 3, 4 anos. Faz o que? Uma cerimônia entre vocês? Se os dois concordarem. Vou deixar ela ser com o DVD. Aqui tá um bilhetinho dele pra mim, bonitinho, que eu guardo com os presentinhos que ele... Eu guardo tudo que ele me deu, assim. Mandou presentinho, mandou bilhetinho, eu guardo. Ele era padre quando a gente se conheceu. Sim! Que loucura, né? Que... É, pois é. Ou não é loucura? Como é que vocês encararam isso? Não, na época, se eu me lembro, foi um drama, assim. Tinha um componente trágico em tudo isso. Pra ele, especialmente, que tinha feito os votos, tal, né? Pra ele, especialmente, todo mundo acha que, né? Ai, coitadinho. Mas e eu, que tinha um filho pequenininho e que ia colocar um filho numa relação... Não, é pros dois, é pros dois. Quando é drama, quando tem essa questão de pode ou não pode, todo mundo sofre. A gente tá casado há quase 13 anos agora, em 2017. A gente teve pro 14º ano, então são duas crises dos 7 anos, tá? Ó, passando bem! E aí, a gente percebe que a gente foi mudando, então a gente se casou primeiro em casa, numa cerimônia pra família, depois a gente... logo que veio a dispensa dele, não demorou muito a dispensa, ele só espera o homem completar 40 anos. Então não demorou muito a dispensa do Dau, mas quando veio a dispensa, que é uma carta linda, em latim. Linda! Da igreja, dispensa da igreja. Da vontade, da vontade até de emoldurar. É. Aí, a gente se casou no civil e depois no religioso. Aí a gente foi pra Roma se casar lá, na igreja que ele frequentava com as mulheres estudantes. Foi ter sido muito emocionante, né? Eu fiquei arrasada, porque eu tava tão emocionada que eu saí com o nariz vermelho em todas as fotos. Eu tô vendo daqui esse nariz vermelho. Não, o nariz vermelho, eu sou alérgica, eu fico sempre com o nariz vermelho. Olha o que, gente. Quando eu choro, então vira um Rudolf, a rena do Papai Noel, vira uma bola vermelha. Olha! E eu com o nariz vermelho em todas as fotos. Se eu soubesse que tinha Facetune naquela época, eu já passava um bom Photoshop nessas fotos. Mas é um casamento muito especial mesmo, né? Muito especial. Eu soube. 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 Obrigado.